Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, batalha de grandes. Qual é melhor, Banco Itaú ou Banco do Brasil? A gente trouxe aqui, depois eu vou falar em qual que eu invisto, Cachorro Grande. Nós não estamos brincando aqui. São dois bancos grandes, mas a gente trouxe dados. Importantes. Itaú ou Banco do Brasil? O que você acha? Vamos já perguntar? Quem ganha? Itaú ou Banco do Brasil? Você investe em quem? No Banco do Itaú ou no Banco do Brasil? Vai investir nas ações. Não é se usa, nas ações. Você investe nas ações do Banco do Brasil ou do Itaú. Você conta num banco. Num banco. Tem que colocar dinheiro ali e investir. Exatamente. Agora, é cachorro grande. É tipo o Rottweiler contra o Doberman. O negócio é bravo. Não é igual o Simple, que é cachorro pequeno. Isso aí é um louco. É, isso aí não conta. Não conta. O Simple não conta muito. E, gente, os bancos, eles estão num setor perene. E o Banco Grande paga dividendo. Paga uma parte do lucro no teu bolso, meu amor. Presta atenção no que nós estamos falando aí pra você. Mas antes, se você quer saber, você que quer saber qual banco escolher, eu trouxe aí Batalha. Itaú ou Banco do Brasil. Mas antes, meu amor, olha pra mim. Dá o seu like, tá bom? Porque ajuda muito a fortalecer. Como forma de gratidão, eu te peço um likezinho, que é de graça. Já vem também, se inscreve aqui no canal e ativa o sino para novos vídeos, que a gente tem vídeo aí novo. E também vai ver o canal lá atrás, hein? Criatura, vai lá ver, porque tem conteúdo bom. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui? E, de um lado, o Banco do Brasil. Isso é um banco que tem a mão do governo ali, né? É um banco de sociedade mista. Vixe, desde 1808 é o banco mais antigo. Do outro lado, a gente tem o Itaú, que é um banco gigante, né? Da América Latina. O Banco do Brasil está entre os quatro maiores bancos brasileiros. É o queridinho atual do mercado, tá, gente? Quando o assunto é preço. Tá negociando aqui cinco vezes o lucro. E, no terceiro trimestre de 2023, Renan, ele veio com um lucro líquido gigante, muito bom. 8,8 bilhões. É 8,8 bilhões de reais. Teve um crescimento de 5% aí, em relação ao ano anterior. Olhando aí para uma coisa importante, que é a margem financeira bruta, tá, gente? A gente vê aqui que chegou em 23,7 bilhões o terceiro trimestre de 2023. Também avançou. Mais aí 21% do que o ano anterior. Isso é muito positivo para o Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10, informações. O que a gente vê? Hoje, cotação 56,11. Variou para cima nos últimos 12 meses. 62,05%. O PL, excelente. 5,02. Cinco anos para você ter o seu dinheiro de volta investido na empresa. PVP ainda ali 0,95, abaixo de 1. E o dividend yield entregue 8,27%. Renan, dá uma olhadinha nesse gráfico, na cotação do Banco do Brasil. Olha nos últimos cinco anos como cresce. Olha aqui, né? De repente, dá um pico aqui. Olha lá, a gente vê informações, né? A margem líquida do banco, acima de 10, 12,05%. É uma margem boa. A gente vê aqui o ROI da empresa, 18,91%. Entrega bem o dinheiro dos acionistas aí que investem, 18,91%. Crescimento de receita, a gente vê 15,62%. A liquidez corrente acima de 1, 2,26%. Ou seja, está tranquilo, está de boa para pagar as dívidas de curto prazo. É um banco muito redondinho aqui, tá, gente? É um banco completo, a dívida é super equilibrada. E aí, a gente vê o histórico de dividendos também. Na média dos cinco anos, a gente está vendo aqui em dez anos, 7,32%. E a gente vê que pagou um dividend yield ali atual, muito positivo, de 8,27% nos últimos 12 meses. A receita e lucro, subindo aqui a partir de 2022, cresce. Porque o Renan teve uma queda aqui numa época. Por quê? Por que que teve uma quedinha ali boa? Em 2020? Em 2020 veio a pandemia, mas antes, teve um problema ali da Dilma. E aí, é, e aí deu um pequeno problema. Mas já volta ali, graças a Deus, que a gente torce por todas as empresas, graças a Deus, crescendo em 2021. De outro lado, a gente tem o Banco Itaú, tá certo? Que é o maior banco privado do país. Carrega o título de maior aí conglomerado financeiro do hemisfério sul. Não quer dizer, é autoridade, é um banco conhecido, a gente sabe o símbolo, a gente conhece o Banco Itaú, né gente? Apresentou resultado sólido, também no terceiro TRI de 2023, surpreendendo também, surpreende positivamente o mercado. Cresceu 12% no lucro líquido comparado ao ano anterior. Atualmente, negocia a múltiplo de 10 vezes para um banco que entrega excelente rentabilidade. Não tem o que falar, Renan. Entrega crescimento, entrega rentabilidade. O Banco Itaú é redondo, é um banco bom, não tem jeito. Olha lá, vamos dar uma olhadinha no Itaú? Como é que tá? No investidor 10, a gente vê o TUB4, a cotação hoje 34,30. A variação subindo nos últimos 12 meses, 55,09%. PL em 10,16%, PVP mostrando que está esticado, 1,77% está caro por esse indicador e o dividendo de entrega 6,87%. A gente vê aqui a cotação, também crescente nos últimos 5 anos. Na pandemia cai, não tem jeito, aumenta em Nadim Place, mas já volta a se recuperar. E algumas informações, a gente vê a margem líquida acima de 10, 10,57%. A gente vê aqui a liquidez corrente do Banco 0,40, está abaixo aqui de 1. A gente vê aqui o ROI da empresa acima de 10, em 17,41% e tem crescimento de receita nos últimos 5 anos de 10,16%. Os dividendos, está aí, a média de 10 anos, a média de 5 anos, mas olhando o gráfico de 10 anos, a média 4,76%. Inclusive, o Itaú que remunera todo mês, os acionistas. E a gente vê aqui a receita e lucro da empresa nos últimos 10 anos. A receita líquida sobe, o lucro líquido também positivo. Agora, volta pra cá. Aí entra uma coisa séria. Banco do Brasil e Itaú. Turma, eu invisto no Banco do Brasil, mas eu invisto na Itaú, que controla uma boa parte do Banco do Itaú. Por isso eu não invisto no Banco do Itaú. Não faz sentido pra mim. Quem investe na Itaú, já está investindo no Itaú. Então, não faz sentido pra mim. Agora, caso do Itaú, temos pontos positivos. Por quê? Privado, não tem mão ali do governo, né? Mas também todos os bancos sujeitos a questões políticas. Isso é fato, né? Porque se não é política e econômica, então precisa ficar de olho, porque afeta os bancos. Não tem jeito. Mas, no final dessa conversa toda, Renan, quem decide o melhor não somos nós. Você não manda nada, que nem eu. Quem manda são vocês. Banco do Brasil ou Banco Itaú pra investir? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Qual que você prefere? Tem aí. Os dois são bons. O Investe Futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.